E mais uma vez galera, esse aqui é o nível de passageiro que o motorista de aplicativo é obrigado a aturar nas plataformas digitais. Se você ainda não entendeu esse caso, eu vou te explicar. Esse cara aqui é um suposto policial militar, passageiro desse motorista de aplicativo que está gravando tudo aqui como vocês viram no vídeo. Segundo informações, esse motorista de aplicativo que está filmando essa destruição do seu carro aqui por parte desse suposto policial militar, esse carro do motorista teve um esquente no seu motor e o motorista de aplicativo foi obrigado a parar o seu carro. O passageiro ficou chateado achando que o motorista de aplicativo estava brincando e simplesmente galera, começou a quebrar o carro do motorista. E no final, ainda se declarou aqui como um suposto policial militar. Por isso é muito importante o motorista de aplicativo, você sempre baixar que é o Stop Club, tem a câmera secreta totalmente gratuita para você filmar esses abusos muitas vezes praticados pelos passageiros nas plataformas digitais. E você que me assiste, o que é que achou disso aqui tudo? Deixa aqui seu comentário, se inscreve e até o próximo vídeo. Tamo junto, até nós, valeu!